E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Vou mostrar pra vocês aqui onde está a estrelinha da missão Vasculi entre os três assentos enormes. Tá lá em Farma de Descarga, tá mais ou menos aqui, entre essas três árvores aqui, ó. Pra lá pegar essa estrelinha aqui da semana e vamos que vamos. Vamos pular lá. Com certeza vai cair bastante gente ali. Vamos ver se eu consigo pegar algum baúzinho lá antes. Poder matar alguém, se não eu vou morrer rapidamente antes de catar a estrelinha, porque eu não sei exatamente onde está. Só tem que estar ali. Vamos voar. Parece que só tá caindo eu, cara. Parece que todo mundo já pegou já. Não tem baú nenhum ali, cara. Seguinte em algum baú aqui. Tem, tem um baúzinho ali. Tem um baúzinho ali. Hoje eu vou catar o baúzinho logo, porque se aparecer algum maluco eu já meto bala. Opa. Beleza. Calma, ninguém aqui comigo? Ninguém? Vamos ver onde tá a estrelinha. Acho que tá por aqui. Aqui mesmo, ó. Então está aqui, galera, ó. A estrelinha. Vou pegar aqui. E já era. Vou aproveitar, vou continuar aqui. Mas quem sabe eu não ganho logo de primeira. Se eu não ganhar... É porque o vídeo foi encerrado aqui. Mas vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. esse jeito esse aí morrer cara é louco e vai ser o meu quando comecei a jogar esse jogo caras e nunca tô bom aqui meu querido ó o cubão ele tá aí galera ó ele tá fazendo um barulhão ele ó ó oi me causando ó nesse cuba que é o cubo do transformers tesseract é tesseract que chama sei lá o cara voando o que ele viu foi para o saco meu filho vou lugar errado olha só que ele tem aqui uma doze a verde bonitinho gostosinha essa aqui é a granada de onda de choque cara não usei ela ainda vou usar ela para ver o que acontece cara não faço a mínima ideia como é que funciona ela mas vou usar ela eu vou sair daqui porque tá pegando tá que tem cara ali mano eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho mas que vacilão meu deus do céu e olha só a minha que ele dropou para mim aqui ó e como esse cara garzia linda maravilhosa o pau para mim não é devido né ótimo valeu muito obrigado cara que delícia que delícia eu construí tudo errado ali mas tá valendo e eu tô com essa ela deve ter levado escudo mas eu tô levando sagrado para saber como é que usa como é que funciona que eu usei ainda né mas tá valendo tá aqui em cima do burro vou pegar o burro aqui ó o opa e a cor suzou que os cara fizeram aqui velho é que beijo o cara tá ali desesperado ó o cara tá ali desesperado ó o cara deve tá se recuperando sua vidinha o cara deve tá se recuperando sua vidinha o outro cara usou os teletransporte desgraçado foi malandro também que eu não sei para onde ele vai mais um cara voando o vídeo vai cair o vídeo vai cair o vídeo vai cair porque talvez eu pegue ele ele vai cair longe não o 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 Ficar parado aqui é tirar cheio de sniper aí, né? Pode ter maluco atrás das árvores, vou buscar lá com os pirulhos, maluco, eu gosto de participar dessas tretas aí, eu gosto, estou quebrando o pau. Não, 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 não. Opa, opa. Devida dele. Sai B, sai B da tela. Sai B. Não atrapalha papai. O cara ali? O cara ali? Ele é boy. Ai, merda. Eu estou preso. 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 Заstando, dei nada. Levantou esses caras a graves só de raiva. Só para ficar nervosão. O cara não tem escudo nenhum mano, que droga. Ai. o escato que vem no poli o escato que está subindo o escato que está subindo Caraca, vitória bonita, cara, na boa, vitória bonita de primeira, mano, muito bom, aí meu, papai ganhou, ficou feliz? Não ficou? Meu Deus, aí meu, não me apoia. Transcrição e Legendas Pedro Negri